Um dos haters que eu mais sofro aqui na internet é sobre o meu sorriso. Vira só ver, olha que o cara tapa. É fácil, né, falar da vida meia. Ah, tá lindo, tá maliguita feba, né? Isso. A gente precisa mexer nesses dois aqui. Ela tá toda anestesiada. Oi, pessoal, bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo bem importante. Tô aqui com o B, que acabou de dormir. E com a mamãe dele, com a Manuela. Tô aqui com a mãe. Oi. E com o pai que tá dirigindo. Minha irmã tá guiando nele. GPS em Tapeva, gente, já pensou? E conta pra eles, mas onde você tá levando ele? Estamos indo pro dentista. Vamos fazer feira no dentista. Vamos fazer feira. Então, pessoal, uma das coisas, né, que vocês sabem, um dos haters que eu mais sofro aqui na internet é sobre o meu sorriso. Eu amo o meu sorriso, eu não tenho nada contra o meu sorriso. Eu me amo do jeito que eu sou, fisicamente. Tudo bem pra mim, tudo perfeito. Não me incomoda. Mas tem que incomodar bastante, né, a mãe Crisa, que assiste meus vídeos. E ela é uma das minhas haters favoritas. É uma hater que eu escuto, né? Não é questão dos haters. Mãe não gosta que falha do filho. Mãe não gosta que falha do filho. Mãe se dói pelos filhos. E é isso, né, minha gente? Faz parte. Então, estamos aqui, acabamos de chegar no dentista. Vamos ver, né, minha gente, com o que vai ser. Eu espero que eles coloquem algo invisível, que não apareça tanto. Porque eu, Jacrino, já usei aparelho por dois anos no passado, né? Usei aparelho e usei por dois anos, como eu falei pra vocês. Mas, infelizmente, ele voltou. Ele voltou esse aqui, ó. Sabe? Porque eu não usei o móvel. Então, vamos lá parar pra lá. Agora que eu vou entrar aqui. Sorriso. E você acha que vai demorar o processo, tá? Do sorriso? É de família, né? Ter dente grande, né, tá? É normal. Cada um tem seu dente. E assim, é a vida, ué, né? O que que você é? Eu conheci aparelho por um bom tempo. E meu dente é assim. Só assim nascer perfeito. Ninguém nasceu perfeito. É verdade? É, todo mundo tem defeito. Mas o problema é, tá? Quando as pessoas estão na internet, eles veem várias pessoas, outras pessoas que são lindas, perfeitas, maravilhosas. E quando eles veem algo feio ou algo errado, eles querem consertar, entendeu? Quero ver você, que faz hater, colocar sua cara pra gente falar também. Quero só ver. Coloca a cara, tapa. Usar avatar. Usar coisas que não mostram a cara. É fácil, né, falar da vida meia. Mas mostra a cara, minha filha. Mostra a cara. Tô deixando ela falar. Tô me defendendo, gente. Mostra a tua força pra mim. A gente vai sentar. A gente vai sentar. A gente vai sentar. Aqui vai ser tratada. Aqui vai ser tratada. Aqui, gente. Você fica ali porque ele... Aqui você vai usar. Todo mundo tem que entrar no consultório comigo, né? Ai, meu Deus. Eu sou já sentado. Você apresenta aqui a minha dentista, gente. Oi, tudo bem? Meu nome é Karina. Karina. Tudo bom? Trabalho aqui em Tapeba, né? Isso. Cororrua, coronel... Crescente 561. Eita, maravilha. Quiser ver? Ó, maravilha. Sorriso bonito. Vamos lá, gente. Vai começar. A mãe já nos abandonou. Ela voltou pra loja dela. E eu acabei de fazer ali radiografia, né? Da boca inteira. Falei pra Tapeba. Minha boca tá aqui. Tá... Esticar a dérima, gente. Ele coloca tanta coisa na boca da gente. Pra tirar foto. Pra fazer a máquina passar em volta. Loucura, loucura. Mas deu tudo certo. E queria só falar só mais uma coisa, pessoal. É... Tudo que se faz aqui, aqui se paga. Lembrando que... Cada um é de um jeito. Tem pessoas que não tem, né? Condição de fazer as coisas com certo. Hoje em dia tudo é botox. É bocona grande. Então tem uma seguidora que mandou eu colocar a boca também no outro dia, gente. Mas não... Coloca a boca no lábio de baixo. A minha irmã não tem papas na língua não, gente. Ela fala mesmo. Você vai deixar sua parte? Pode deixar. Caguei. Caguei. Nem digitar. Ela não vai deixar. Mas é assim mesmo, gente. Porque nada vai estar bom. Praticamente... Provavelmente... Eu vou consertar os dentes e ainda vão achar defeito em mim e em outra parte do corpo. A pessoa que está lhe falando mal da outra, ela é mais perfeita. Pois é. Mas infelizmente é assim. Sempre vai ter alguma coisa pra falar. E o meu sotaque também falam bastante. Mas são coisas que tipo assim... É respeitar um ao outro, amar um ao outro do jeito que as pessoas são. Mas infelizmente hate sempre vai existir, né? Nunca vai estar bom pra essas pessoas. E é uma coisa que está faltando na internet hoje em dia. É respeito. As pessoas ter senso com outra pessoa. Ter empatia. Hoje em dia não existe empatia. Infelizmente, pessoal. Então é isso. É muita maldade, minha gente. Então é isso. Muita maldade faz parte do nosso dia a dia. Não estou nem aí esses comentários. Eu malemar, ler comentários, gente malemar. Eu posto um vídeo e vou ali dar atenção pra vocês nos vídeos que eu posto. Portanto, não evito o máximo, o máximo, o máximo de ler comentário que faz muito mal. E é isso aqui, pessoal, que eu vou colocar o Invisalign. Invisível. Pra fazer o seu sorriso transformando a sua vida. Aqui tem todas as informações sobre todo ele. É isso que eu vou fazer. E eu optei por esse aparelho transparente. Pelo fato que eu gravo. Estou sempre aparecendo aqui na internet. E eu já usei aquele que é de ferrinho. Mas, com certeza, eu optei por esse agora, nesse momento. E esse é um tratamento bem caro, pessoal. Pesa no bolso. Eu tenho dois amigos que já usaram. E o meu ex também usou. Então, eu sei que dá resultado. E eu mal posso esperar pra ver os meus. E outra coisa bem legal é que esse produto é fabricado na Costa Rica. E envia pro mundo todo. Então, com a visita à dentista, ela estará escaneando toda a minha boca pra Invisalign. E ela vai enviar pra eles toda a radiografia que eu fiz. Tudo que foi feito. E deixar a boca bem certinha, preparada. Pra receber, né, os moldes que a Invisalign estará enviando na porta da minha casa nos Estados Unidos. Todos os meses. Então, isso facilita muito. Porque é algo que você mesmo pode fazer. E eu estarei compartilhando com vocês os resultados, os updates aí. Tá bom, pessoal? E é impressionante o quanto a tecnologia é avançada. Quanto você pode ver perfeitamente a sua boca. Ela precisa escanear todos os dentes em cima e embaixo pra enviar pra Invisalign. Oi, doutora. Tudo bem? Tudo bem? Eu vi que a senhora tá morrendo com o ar restaurado dos meus dentes. A senhora tá morrendo com os meus dentes. A senhora pode estar com os meus dentes. Não, pegaram o meu celular e agora... Ó, esse aqui que nós vamos por... Dentadura. Esse aqui? Não toda camusada. É, dentadura. Ah, então tá bom. Vai ficar bonito, né? Vai. Ah, então tá bom. Pra poder tirar pra dormir. Foi o dentro do perico? O dentro do copo? Não, eu tava... Não precisando mesmo, doutora? É. Muito bom? Tá. O que a senhora recomenda o dentro da dura? Escovar. O dentro da dura. Tá vendo? Então, não que o dente entrou pra dentro, nada. Foi ali. Alinhou, primeiramente. E daí, depois, intruiu um pouco os incisivos e desceu um pouco esses aqui. Pronto, ó. A inferior também. Mas primeiro, Jéssica, a gente precisa mexer nesses dois aqui. Porque senão, eu tô ligando lá e ele vai vir com um afundo nele aqui, né? Morde, pode morde aí. Abre, morde, abre. O top das galáxias. Fala aí, pessoal, o que você fez no momento de hoje? Fizemos uma restauração linda. Gente, ficou um dele igualzinho. Ficou lindo, maravilhoso. Eu não tô sentindo nada desse lado aqui, ó. Ela tá toda anestesiada. Abre grandão, gatinha. E agora, o que me resta fazer é esperar, né? Pessoal, vai demorar aí cerca de um mês, a Karina falou. E eu tô bem ansiosa, não vejo a hora de chegar, poder usar. É bem diferente, totalmente diferente daquele de ferrinho. Porque aquele lá, tipo, machuca muito a boca, né? Dependendo. Às vezes, escapava, sabe? Grudava na... Nossa, terrível, terrível, terrível. Então, esse é um tratamento muito, muito melhor. Muito legal que você mesmo pode fazer. Então, eu tô bem ansiosa pra chegar logo. E eu vou dando updates pra vocês quando chegar, como funciona, pra colocar, se vai ficar certinho. Tomara que dê tudo certo. E qualquer coisa, se não der, né? É só mandar pra eles lá, que eles consertam e mandam de volta. E assim vai indo. A gente vai fazendo em casa. Muito, muito legal. Em breve, daqui a uns tempos, vocês veem daí a Jacrisa com o sorriso perfeito. Maravilhoso, certinho, alinhado. Mas, talvez, esse daqui grandão, assim, vai ficar grandão. Porque o dentro é grande, né, minha gente? Igual o tipo da Xuxa. Igual o tipo de quem mais do Harry Styles. Quem mais tem dentro de grande? A Ariana Grande, né? Que já sofreu muito bullying. Ariana Grande. E é isso. Faz parte da vida. É o tipo da boca da gente. Mas sempre... Eita nóis. Sempre alguma coisa, igual eu falei, vai dar o que falar. Se eu consertar isso, daqui a pouco eu vou contar falando do meu cabelo, do meu olho. Eita nóis. Hoje mesmo, tô aqui gravando vídeo pra vocês sem maquiagem. Até porque não tem filtro nenhum, né? Não tem como colocar um filtro aqui. Eu não sei, pelo menos, colocar filtro no YouTube, né, gente? Mas já gravei muitos vídeos sem maquiagem aqui pra vocês. Até porque eu morro de preguiça tendo de acordar cedo e fazer maquiagem, gente. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tenho tempo. Que eu quero fazer. Porque me faz aumentar a autoestima da mulher, né, gente? A gente fica feliz. Então, o que que acontece? No Brasil, a caminho, né, do aeroporto com a minha família, eu esqueci a minha Necessaire dentro do carro do meu pai. E cheguei aqui nos estéis sem maquiagem nenhuma. Então, eu tava aqui olhando, né, na minha gaveta as coisas que eu tenho pra preparar uma nova Necessaire. E eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui e o que que eu tenho que comprar. Loucura, loucura. E eu vou levar vocês comigo. Então, tem aqui algumas coisinhas. Até essa paletinha aqui, gente, muitos de vocês falaram assim, já que você esqueceu, pede pra Adeline. Mas a Adê já deu tanta coisa pra mim, gente, a Adê? Ó, isso aqui é uma paletinha novinha que ela achou no Dumpster da Estila. Só pra vocês terem noção, gente, aqui nessa gavetinha tem um monte de paleta de maquiagem que foi tudo a Adê que me deu. Essa aqui, por exemplo, eu comprei, né, do Brasil. Bem colorida ela. Me lembro do Brasil. Mas aqui, tudo aqui foi ela que me deu. Uma mais linda que a outra. Eu quase não uso, gente. Tudo do Dumpster. Olha que coisa mais linda as paletas de maquiagem. Uma mais linda que a outra. Essa aqui é maravilhosa também. Da Too Faced. Tudo de marca, gente. São tipo 50 dólares essas paletas. Eles jogam no lixo. Esse aqui era um tester. Linda, linda, linda essa paleta. Então, eu vou colocar essa na nova Necessaire. Sombra. Temos aqui, ó, bronze iluminador. Essa aqui foi uma marca que mandou pra mim, da Charlotte & Burry. Tem o blush. E tem pó. Então, eu não vou precisar comprar blush, pó, bronze. Aí, ó. Tá ótimo. Então, né? Melhor que ir lá comprar. Escolhi dois batons. Um rosa mais... Um nude. Mais rosadinho. Bonita essa cor aqui. Pra quem quiser, gente. O nome dele é Little Tamed. Muito, muito bonito essa cor. Então, vou colocar esses dois aqui na Necessaire. Um lápis de boca. Esse aqui é pra preencher a sobrancelha. Eu vou estar usando ele agora. Muito legal. É uma canetinha muito boa, viu? Vende lá na Ulta. Mas ela também veio do Damp. Vocês acreditam? Maravilhosa. É assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem fininha. Você cria os pelinhos, sabe? Na sobrancelha. Fica perfeito. Bem natural. Então, já temos tudo isso na Necessaire. Olha quanta coisa eu não vou precisar comprar, minha gente. Então, aqui eu coloquei base. Máscara de cílios. Jogo de pincel. Tem uns pincel aqui, ó. Da It Cosmetics. Mas tem que lavar eles. E eu tô precisando de outros. Então, vou comprar um jogo de pincel. Um Corvex, porque meus cílios são curvados pra baixo. Então, tem que curvar. E esse aqui eu não vou precisar, né? Que era... Cílios postiços não é necessidade. Mas é bom sempre ter, né? Pra caso de evento, alguma coisa assim. E essa Necessaire super fofinha foi a minha sobrinha Alice e a Lana que me deram. Muito fofa. E eu coloquei aqui o chaveirinho que a seguidora Alice fez pra mim. Muito obrigada. Amo vocês. Chegamos aqui na farmácia Walgreens, onde eu vou estar comprando as maquiagens, gente. Aqui, como vocês sabem, é o paraíso na maquiagem, né, gente? Essa parede é gigantesca, que é tudo maquiagem. Loucura, loucura. Então, aqui no Maybelline eles têm um cupom de 5 dólares aparecendo na tela pra dois produtos quando você compra. Então, por que não, né? Como eu falei, se a gente for lá no Walmart, a gente vai pagar o preço que vai estar aqui sem nenhum descontinho. Então, a gente precisa de base. Eu já sei qual que é a minha base. Essa aqui, 122, custa 10 dólares. E eu vou estar levando essa daqui, ó, pessoal. Eu já testei várias delas aqui. É muita opção, né? Mas essa aqui eu vou levar dessa vez. Cílios, eu não chequei se tem cupom, mas acho que não tem. Eu vou escrever pra vocês se tiver, tá? Então, eu levo esse daqui. Vem 6 pares, Deming Whispies, por 12,49. E são maravilhosos e lindos. Fica bonito no olho, gente. Agora, de pincel, eu vou estar levando esse kit aqui, pessoal. Esse daqui tá mais baratinho, 10,99. Esse aqui tá 12,49, mas tem o que eu preciso aqui. Pra dar certinho. Esses daqui são bem mais carinhos, do 20 dólares. Então, esse é o que eu vou levar e não tem cupom pra esse. Covex, tá 13 e pouco, tá caro. Esse aqui tá 11, esse aqui tá melhor, tá 6. Aqui, 5,99. Mais barato. E também não tem cupom pra isso, minha gente. Já estou aqui com a minha necessaire completinha agora, com tudo aqui dentro. Não tá faltando nada. Tudo que eu preciso tá aí. E eu acabei de fazer essa make cedo, né? E já tô toda suada, cagada. Fui pro trabalho hoje de manhã pra fazer uma aula de dança que eu vou mostrar aqui pra vocês. Foi bem legal. E por que que você fez essa aula? Praticamente, pessoal. Porque no verão é muito lotado lá no trabalho. Tem áreas do meu trabalho que eram fechadas e que agora estão abertas, né? Com muito mais mesas. Então é bem legal, bem divertido, bem animado, porque tá bem lotado. E de uma em uma hora eles colocam uma música bem alta, assim, de dançar, sabe? Uma música bem bacana. E todos os funcionários, né, param tudo que tá fazendo e vai lá dançar por uns dois minutinhos só. E dá tempo da cozinha trabalhar muito, porque é muita coisa pra eles fazer, né? Então para de pegar pessoas pra sentar, para de fazer pedido, para tudo no restaurante. Todo mundo vai dançar e se divertir com os clientes. É bem legal, bem divertido. Olha só. Olha só. E é isso aí, pessoal, pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de avaliar, deixando seu joinha. Se inscrevendo aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho